Nos últimos dias, muita gente que foi até uma casa lotérica pagar conta também fez questão de fazer uma aposta na Quina de São João. A estimativa para o concurso deste sábado, dia 26 de junho, é que o prêmio chegue a 190 milhões de reais. Segundo a Caixa Econômica Federal, este será o maior prêmio já sorteado pela Quina. A Quina de São João é igual a Mega da Virada. O prêmio não acumula. O pessoal está apostando bastante, estão jogando bem, fazendo bolão, jogando cada um individual também, estão apostando na Quina de São João. É um prêmio de 190 milhões, é o maior prêmio do começo do ano, então tem que apostar. Então a pessoa ganhar o prêmio, esse prêmio não acumula, ela ganha a partir de dois números, um, três, quatro e o prêmio principal que é os cinco números. Aí aceitando os cinco números, recebe direto lá na Caixa. E esse prêmio não acumula, ele sai de qualquer maneira. Com um prêmio tão alto como este, fica até difícil saber o que fazer com tanto dinheiro, caso seja o ganhador. Ah, eu vim fazer minha fezinha, esse daqui eu faço todo ano. Todo ano é o mesmo jogo. Essa fezinha eu sempre faço, já há vários anos, né? Então já não pude tomar posse, porque fazia o jogo, dava a mão nos meus filhos, aí ele não registrou o jogo, né? E era para eu ter ganhado já três vezes. Só com o folhetinho aqui na minha mão, que eu vou jogar agora, e com 190 milhões eu ia ajudar muita gente e com certeza viajar o mundo. Esse dinheiro não seria meu, mas seria do meu semelhante também. Porque não há como você gastar um dinheiro desse sem favorecer o seu semelhante. Você não vai gastar isso nunca na vida. São vários sonhos, muitos planos, ainda mais com essa pandemia, né? A gente idealiza muito quando tudo isso passar. Aí eu pretendo comprar uma casa, terminar a minha segunda graduação, né? E tem muita coisa para fazer, ajudar a família. Em primeiro lugar, ajudar meus familiares que precisam, e não só familiares, pessoas, assim, tem tantas pessoas que mesmo que a gente não conheça, mas precisam de ajuda, principalmente agora nessa pandemia. E depois eu iria viajar muito.